Pessoal, 11 anos no ar! Muito obrigado a cada um de vocês que faz com que o Verdade Mundial continue produzindo material para vocês. Em 21 de fevereiro de 2011 entrava no ar o blog VerdadeMundial.org E em todos esses anos houveram as mudanças, saiu do blog, foi para o site, a gente tirou do ar, a gente voltou com ele. E em meio de tudo isso, este canal que agora você está assistindo aqui e que merece a sua inscrição nele e o seu likezinho para que a gente continue produzindo esse tipo de material para vocês. Meu muito obrigado, continuem sempre com a gente, deixando seu joinha, seu comentário, sendo educado e claro, compartilhando este material com mais pessoas para mostrar o que a mídia tradicional não nos conta. E para celebrar este vídeo especial aí de 11 anos do canal, eu venho falar sobre a queda misteriosa dos pássaros no México. Seria algo natural ou tem interferência de algo muito, mas muito maior do que imaginávamos? Pássaros caíram misteriosamente no céu de Caltemoc, no norte do México, na manhã do dia 7 de fevereiro. Espécie costuma migrar do Canadá para o México nessa época do ano. O fato foi registrado por câmeras de segurança e viralizou nos últimos dias nas redes sociais. Na gravação, parte dos pássaros se choca contra o chão diretamente e outra parte voa novamente em direção ao céu. Até o momento, as razões pela queda do bando, das graúnas de cabeça amarela, permanecem desconhecidas, mas podemos começar a entender um pouco da mecânica por trás deste incidente. Se você é novo nesse canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo, claro, ativar as notificações para você receber sempre que houver vídeos novos. Aqui na descrição desse vídeo tem os nossos grupos no Telegram. Você pode entrar para o nosso grupo VIP, onde eu estou presente. É só acessar aqui embaixo, apoia-se barra Verdade Mundial, você contribui com o canal e acessa o nosso grupo VIP. Quem acompanha o Verdade Mundial sabe que não é de hoje que isso acontece, não é de hoje que pássaros são encontrados às dezenas, centenas mortos no chão ao redor do mundo. Isso costuma acontecer em várias épocas, quase sempre final do ano, dependendo da época, como final do ano, datas festivas que tem fogos de artifício. Isso ajuda, colabora com esses acontecimentos, esclarecendo muitas vezes os mesmos. Porém, agora registrado em câmeras de vigilância. Essa queda desses pássaros, em específico, chamou mais a atenção, principalmente porque nenhum fator envolvendo o homem, a princípio, estava ligado a essa queda. Alguns veterinários, alguns biólogos foram entrevistados para explicar o ocorrido. Alguns deles entraram no consenso do que aconteceu ali foi algo envolvendo algum tipo de predador. Como se alguma ave muito maior tivesse ido atrás deste murmuration, que eles chamam, como é chamado lá fora, é o murmúrio, que é aquele bando de pássaros fazendo um balé no céu, que é lindo de ver, e faz aquele barulho, um barulho muito alto de todos aqueles pássaros juntos, batendo as asas, chamado então de murmúrio pelos pesquisadores. E que, em um desses murmúrios, ao serem perseguidos por uma presa, eles teriam então ido diretamente para o chão. Os primeiros conseguiram sair e revoar novamente, pegar alçavô para o céu. E os que estavam atrás, que não viam para onde estavam indo, foram diretamente para o chão. Mas você vai se perguntar, Tom, mas como assim? Se eles são guiados pelo campo magnético da Terra. Eles sabiam que ali não era o céu, aquilo ali era o chão chegando. Então, entram outras questões em jogo. NASA detecta a mudança no campo magnético da Terra, que pode afetar os voos, GPS, rede elétrica e, claro, a vida animal baseada no campo magnético da Terra. Esses animais, esses pássaros, eles usam o campo magnético como uma bússola para poder se localizar na Terra. Agora imagina que esse campo magnético está totalmente perdidaço e que o chão pode ser sim um guia para eles e eles podem simplesmente mergulhar no asfalto. O campo magnético da Terra vira a cada centenas de milhares de anos, em média, o que significa que o norte magnético se torna o sul magnético e vice-versa. O planeta, na verdade, não fica de cabeça para baixo. Novas pesquisas sugerem que essa mudança de direção pode acontecer até 10 vezes mais rápido do que se pensava anteriormente. Estudos paleomagnéticos anteriores mostram que o campo magnético pode mudar de direção em até 1 grau por ano, mas os estudos mais recentes sugerem que são possíveis movimentos de até 10 graus por ano. Como essas rápidas mudanças representam alguns dos comportamentos mais extremos no núcleo líquido da Terra, elas podem fornecer informações importantes sobre o comportamento interior profundo da Terra. E claro, diferente de nós, os pássaros não têm atualização de aplicativo. Se vocês acompanharam algumas notícias sobre as atualizações do Google Maps há tempos atrás, vocês devem estar sabendo que ele teve que ser atualizado, os GPS tiveram que ser atualizados devido a algumas mudanças nos polos da Terra, que esses pequenos graus fazem a diferença às vezes na rota, na orientação e tudo mais. Uma calibragem, digamos assim, foi feita. Mas os pássaros não têm essa atualização de softwares como nós, então eles ainda se mantêm firmes muitas vezes no que o campo magnético está dizendo. E se ele está apontando para o lugar errado, os pássaros vão simplesmente seguir o campo magnético e um pouco da sua intuição que aconteceu com esses pássaros que muitos deles rumaram para o chão e os outros que conseguiram ver a tempo não conseguiram alçar voo novamente aos céus, deixando alguns companheiros ali estendidos em torno daquele local. Surgiu também a possibilidade de ser uma rede elétrica, com toda aquela massa de pássaros, aquele bando, aquele murmúrio. Se alguns pássaros encostassem na rede elétrica e os outros por estarem muito próximos, todos eles receberiam uma grande descarga elétrica e muitos deles viriam ao chão, alguns desnorteados voltariam a voar e alguns nem sentiriam a descarga elétrica. Isso também foi colocado como hipótese. Mas note-se claramente que todos os pássaros vieram de cima dos fios de alta tensão, muito antes de todos passarem por ali e caírem. Então eles vieram direto, eles vieram reto para o chão. Não foi uma passagem, não foi algo tão demorado assim. O que aconteceu, o que levou eles de cima para baixo foi algo muito rápido. Ou campo magnético, ou algum predador, ou um disco voador. E corte essa parte aí do disco voador porque é capaz o pessoal realmente acreditar. O escudo magnético do planeta, que repele partículas energéticas vindas do Sol, guia bússolas e migrações de animais, tendo um ponto fraco, uma espécie de depressão bem acima da América do Sul e do Sul do Oceano Atlântico, chamado de Anomalia do Atlântico do Sul. E segundo a NASA, essa depressão parece estar se dividindo ao meio, e que pode alterar os eventos climáticos espaciais. Esses eventos acontecem quando a energia proveniente do Sol interage com a magnetosfera, campo magnético da Terra e de outros corpos celestes. E isso pode gerar uma tempestade geomagnética, capaz de ameaçar astronautas e satélites em órbita, mas também a tecnologia humana, as comunicações ao redor da Terra e, claro, as migrações de animais. Satélites de GPS, redes de energia elétrica e até voos de companhias aéreas comerciais podem ser perturbados por um dia tempestuoso no espaço. Colocando, então, em jogo, o que aconteceu com esses pássaros. Eles estariam realmente mostrando para nós que o campo magnético da Terra está errado e isso vai ser mais frequente, não só com pássaros, mas também com golfinhos, com os peixes, enfim, todos que dependem do campo magnético da Terra para se guiar, e não apenas a visão do que tem na frente, mas sim uma certeza absoluta de que indo por ali não vai ter erro, agora pode ter. E, claro, eu quero saber a sua opinião aqui sobre essa queda dos pássaros. Teremos mais disso? O que mais vai interferir esse campo eletromagnético da Terra sendo perturbado pelas anomalias magnéticas que estão acontecendo, pelas explosões imensas solares que estão ocorrendo a todo momento e trazendo aqui para a Terra esse tipo de problema e afetando não só nós aqui como sociedade, mas também os animais aí que, além de terem que se preocupar com arranha-céus, com todo tipo de interferência humana, também precisam se preocupar com a sua bússola natural. Deixe nos comentários aqui embaixo, deixe seu joinha, compartilhe com mais pessoas, isso é muito importante. E, claro, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!